Olá, me chamo Nelson Wagner e estamos aqui no Sistema Brasil, pedindo para nós técnicas mentais para adquirir força quando não consegue mais conseguir ou para prosseguir. Eu não sei se eu chamaria de técnicas mentais, porque eu acho que eu sou uma pessoa sinestésica, acho que fazer coisas é mais importante do que pensar em coisas, até porque eu penso bastante também. Então, como eu vou fazer algo? Então, o sistema, a nossa prática, que nós ensinamos, nós ensinamos alguns conceitos de antifragilidade. Então, há práticas de respiração, exercícios de apneia, apneia prolongada, exercícios enquanto faz apneia. A prática de strikes, de hudar, que são um pé ao outro. Exercícios de tempo, ou seja, ficar um tempo parado na isometria, numa posição desconfortável. Os banhos frios, que se chama de Dawson, que são os banhos de balde de água gelada. Entrar na água fria, os banhos de imersão, ou seja, a própria Saula, que é Vanya, como se chama de Vanya. Então, todas essas práticas servem para você criar uma antifragilidade, uma resistência maior, uma capacidade de lidar com o desconforto de uma maneira mais sensável e inteligente. Ou seja, hoje em dia, as pessoas estão muito acostumadas com o conforto. A gente acha que não sofreram ou não ficar desconfortável é ruim. O desconforto não é mau. É só você entender que ele é um passageiro. Você tem que ficar desconfortável o tempo inteiro. Mas você não pode achar que muito vai ser confortável para você. Você tem que ficar apto a lidar com o desconforto de uma maneira sensável, inteligente. Então, as práticas servem para isso. Outra prática que a gente usa muito para dar esse suporte maior, que eu já citei em outros vídeos, é a oração. Vincular a prática de oração com a prática de respiração ajuda muito a gente ter conforto interno em momentos de desesperança. Então, eu acredito nisso. Outra coisa é conversar com outras pessoas na religião. Então, tem um padre, tem um confessionário, tem uma questão de você desabafar com alguém. Eu não aconselho você a ir na igreja só por isso, mas você pode encontrar uma pessoa que você tem confiança e conversar com ela que está te articulando. Talvez essas pessoas tenham uma resposta melhor para te dar, porque elas estão fora do problema e no mundo do problema não existe solução. Então, se você estiver encurnado do problema, você não vai ver a saída. Então, alguém de fora talvez consiga dar melhores estratégias ou melhores direcionamentos para você se solucionar. Óbvio que é você que vai ter que resolver isso. É você que tem que sair. Então, é importante procurar ajuda profissional se você estiver em um momento muito dificultoso, talvez ajude. Eu acredito nas práticas, como eu falei. Eu as utilizo com bastante sucesso, inclusive entre os meus alunos e meus pacientes. Eu digo sempre esse tipo de coisa. Então, o que eu aconselho é isso. É você procurar fazer essas práticas pequenas, pouco a pouco, e não perder a esperança. Uma coisa que é ruim, que é um pecado para a religião, é a autocomisceração, ter a alta piedade. Quando a gente quer ficar forte, e aqui eu ensino bastante os alunos, eu dou exercícios para eles. E cada vez eles ficam mais complexos, mais difíceis, mais carga para eles, porque eles querem ficar mais fortes. Então, a gente precisa de mais sobrecarga. Até o tema é esse. Então, na vida é a mesma coisa. Para você ficar mais forte, você vai passar por problemas mais complexos. Não dá para ter problemas de criança sempre. Então, já ficando adulto, a gente vai tendo maiores problemas. Então, isso nos fortalece também. Tem um ditado que eu gosto, que Deus tem uma faca maior que a gente pode carregar. Então, parece que a gente está pesado demais. Põe ele embaixo, descansa um pouco, sacode o corpo, faz as práticas que eu falei. Pega seu peso de novo, quando as costas continuam andando, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.